Oi galera, meu nome é Renan. Oi galera, eu vou lá. Galera, deu problema no canal do meu irmão, então a gente vai juntar o canal e vai ser um só. Eu vou dar futebol e eu vou ser o Corinthians. Começar o jogo. 1 a 0. Não! 2 a 0 pro Tomeiras. 2 a 0 pro Tomeiras. 2 a 0 pro Tomeiras. 1, 2 a 1. 2 a 0 pro Tomeiras. Opa, quando eu já acabo de sair. Opa, quando eu falo, eu estou com medo de sair. 3 a 0. 3 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 3 a 0.